A festa do Santo das Causas Urgentes foi encerrada com uma procissão que percorreu as principais ruas do centro de Presidente Vargas até a capela na rua Senador Vitorino Freire. O festejo religioso, que deu início no dia 10 de abril, todas as noites, contou com a participação maciça da comunidade católica local. A missa de encerramento foi celebrada pelo Padre Frank e marcada por muitos cânticos. Hoje encerramos a grande festa de Santo Expedito. E nós somos convidados a viver também a nossa santidade. Sente santo como eu e meu Pai somos santos, disse Jesus. E com esta alegria e o encerramento desta festa. Hoje a gente vê dia de Santo Expedito, encerra-se o festejo. E a gente vê aqui que a dia que se passa o festejo crescendo mais, mais fiéis com a devoção a Santo Expedito, Santo da Causa Impossível. Nós começamos um trabalho voltado principalmente pelas famílias e os devotos daqui de Santo Expedito. E esse trabalho foi desenvolvido e graças a Deus acolhido pelas famílias do nosso município, nossa comunidade. E o que a gente pode observar é que cada ano que se passa tem crescido cada vez mais. E a gente gostaria de antemão de reforçar o convite para que já no próximo ano que as famílias venham participar cada vez mais. E só tem a crescer, e só pode crescer com a participação do povo de Deus. A gente pode, nós podemos observar, cada ano o festejo aumenta mais. Cada vez os fiéis são mais numerosos, os nossos fiéis. E este ano foi um ano assim de muitas bênçãos. Todos os dias, a festa, as novenas, missa, era assim bonito a participação do povo. Como o povo, quem resta a devoção é um santo. Pois eles vêm para a novena, para a Santa Missa, por causa do santo. A fé que eles têm no dia Jesus e no seu intercessor, que é Santo Expedito. E estamos com uma festa muito bonita, que a gente viu o povo alegre, felizes, alimentando a sua fé diante de Deus e diante também de Santo Expedito. A fé que eles têm no dia Jesus e no seu intercessor, que é Santo Expedito. Glória, 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 glória ao Senhor Por tua graça e teu indigno amou Glória, 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 glória ao Senhor Por tua graça e teu indigno amou